Consideremos o Bonfim um país, um pequeno país, não um bairro de Porto Alegre. Limita-se ao norte com as colinas dos Moinhos de Ventos, a oeste com o centro da cidade, a leste com a colônia africana e, mais adiante, Petrópolis e as Três Figueiras, ao sul com a Várzia, da qual é separado pela Avenida Oswaldo Aranha. Em 1943, a região da Várzia, já saneada, estava transformada num parque, a Redenção, no centro do qual a polícia tinha estabelecido um pequeno forte. Fora desta ilha de segurança, as noites na Redenção eram perigosas, especialmente no inverno, quando a serração invadia as terras baixas. Verdadeiro mar, onde, a espaços, boiavam tênues globos de luz. Moacir Sclier, A Guerra do Bonfim A Guerra do Bonfim